Eu sou da favela, ela é lá do Parkway Eu na rua de terra, ela é lá na Z4 Dubai Eu não corri na quebra E aí galera, beleza? Mais uma vez que eu tô aqui, dessa vez mais um vídeo E dessa vez galera, eu tô aqui no Skyrim Games Pra vocês mais um vídeo, Skywars, mano E dessa vez eu tô aqui com shaders, né véi Vai tá aí o nome do shaders na descrição É um shaders bem leve E eu tô jogando até resolução E tá tendo vídeo todos os dias, 11h30 aqui no canal Passa que todo dia, 11h30 no canal que vai ter vídeo, mano Então bora lá pro vídeo Aí galera, eu voltei aqui, mano Bora pegar nossos itens Tentar pegar o mais rápido possível Eu não tô conseguindo clicar direito, né Porque eu tô bem doente ainda, tá ligado? Então já vamos vir aqui Pegar tudo aqui, ó Já vamos equipar A gente já veio com uma espada de sharpness 1 E o nosso peitoral diamante GG aí, mano Vai ficar bem safe, tá ligado? Pra gente jogar A gente vai ficar bem forte aí, né mano Vamos ali pro meio logo Que esses caras aqui, ó Já tão morrendo, ó Aqui, ó Aqui, ó Faço um double kill aqui O cara tava com aqui Ele tinha aquele graveto, véi Dropou o graveto aí, mano Já ia poder derrubar geral agora Ele tinha aquele graveto da repulsionante Do kit troll Em breve eu acho que eu já vou comprar esse kit troll, mano Que eu acho um kit bem da hora Tá ligado? É bem OP, mas Eu ainda acho ele da hora, tá ligado? Então já vamos vir aqui pro meio Aqui, né mano Porque Antes que o povo vai Mas já tem um cara lá em cima, véi Perigoso ele tentar querer me matar, né mano Aí vamos subir aqui Olha lá e lá Ele tem enderprow e tudo mais, véi Uma espada de aspecto flamejante E passo Vamos tentar subir lá, mano Sem Sem que ele coisa Tentar matar ele aqui, ó Esse shaders aqui eu acho bem estranho dele Que, tipo, não aparece o hit que você tá dando no cara Então aí eu fico bem confuso, tá ligado? Então mas já vamos vir aqui Ver o que esse cara tinha pra nós Nada Praticamente nada de bom, é Nada de bom, mano Nem espadinha sharp 2 ele tinha Nem maçã dourada Provavelmente ele ainda não pegou os itens do Fist Ou então o Fist tava com os itens meio fracos mesmo Tá ligado? E desculpe o desânimo aí, galera Desculpe o desânimo aí, mano Nossa, véi Eu fiquei sem vida Eu fiquei sem vida Eu fiquei sem vida Eu fiquei sem vida Fiquei sem vida Fiquei sem vida Fiquei sem vida Isole, isole, isole Isolei Eu fiquei sem vida do nada, velho Tem um cara lá, mano Eu preciso regenerar a minha vida Meu Deus Eu fiquei sem vida do nada, velho Tá só eu e aquele cara lá Vou regenerar a minha vida Já vou ruxar nele Mas vamos ver se tinha maçã dourada, mano Eu tava aqui em derprow e fiquei sem vida, velho Como assim, mano? Não entendi essa agora, velho Assim que eu tava aqui em derprow Eu já cheguei sem vida Não sei se eu tava com pouca vida Não lembro, mano Como assim, velho? Temos sorte aqui, hein, galera Tivemos muita sorte Ter esse gravetinho aqui Porque se a gente não tivesse esse graveto, velho A gente tava enrolado, mano Aquele cara ali agora Ele vai pular, provável Já tá sem vida, ó Pulou, já ficou sem vida Já ficou sem vida Na hora que pulou Ganhei GG, mano Ganhei Primeira unha aí Aí, galera Voltei aqui, mano Bora pegar nossos itens Tentar pegar os itens mais novos Eu sempre esqueço do bloco Eu tô bugando Tô desesperando, mano Minha mão também tá bem lenta Tá gelado Tá frio Eu tô doente Tô jogando mal E ainda tem que ficar de cama, né, velho Tem que ficar de cama, mano Pra quê? Que raiva, velho Por que que eu não posso ficar de cama e não Por que que eu não Por que que em vez de ficar de cama Eu não posso ficar de cadeira aqui Jogando o dia inteiro, mano Na moral O cara nem reagiu, velho Tipo, vocês não podem demorar Pegar o item por isso, mano Tá ligado? Por isso que vocês não podem demorar Pegar o item O cara enviou um pedido de amizade Aqui, ó Eu vou aceitar, né Mensagem Diz Tá ok Tudo de bom pra você Mano, pra você também Stalk, hein Não vou escrever agora No chat Porque eu já tô Jogando, né O cara perguntou Se eu posso pari Barra R Não Foi mal, né Eu não faço pari Ah, moleque Achei que eu tinha caído, mano Eu não faço pari Enquanto eu tô jogando Por causa que Tipo, eu tô ganhando Aí vai e me atrapalha Tá ligado? Vai dar um pouquinho de raiva Isso, né Derrubei, mano Derrubei geral Ganhei, mano Que isso Derrubei geral Ainda ganhei, velho Então, galera Foi esse o vídeo, né Espero que vocês tenham gostado Se gostar, já sabe Deixa o like aí Se inscreve no canal, mano Vai tá me ajudando muito aí Na divulgação do canal E tal Passa que todo dia 11h30 no canal Que tá tendo vídeo, né, mano A gente tá quase chegando Na 10k Falta 50 inscritos Tá 50 pra 10k, mano Então é isso Falou, valeu e fui